Intro, 1, 2, Intro, 1, 2, 3, 4 Continua a introdução, 3 e 4 Voz, eu trouxe a lenha, 3, 4 Eu trouxe a lenha, guitarra, 3, 4 Eu sou o sacrifício Interlúdio Acenda o fogo em mim Marcação no mundo Onde o fogo não apaga Entra a bateria 1, 2, 3 e... A bateria vai sair, vai marcar só no bumbo Bombo Vai marcando Crescente, não a nada 1, 2, 3, 4 Acenda o fogo Tambores Tambores Outra vez, crescente 1, 2, 3, 4 e... Sai bateria Onde o fogo não apaga 3 e 4 Bumbo Entra a bateria Repete Entra a banda 1, 2 1, 2, 3, 4 Não há nada que eu queira mais 1, 2 1, 2, 3, 4 Outra vez Vai sair a bateria 1, 2, 3, 4 Continua marcando o Bumbo Virada, volta a bateria 3 e 4 Crescente Não há nada que eu queira mais 1, 2, 3, 4 Pequena pausa 1, 2, 3 e... Voltou Acenda o fogo Tambores Repete Crescente 3 e 4 Repete Crescente 3 e 4 1, 2, 3, 4 Marca no Bumbo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4